Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja o horário que você estiver vendo este vídeo, o que eu desejo é que esteja tudo bem aí com você e com a sua família, ok? O vídeo de hoje será só para agradecer. Quero agradecer a vocês todos que participaram aqui da campanha para o cantinho da Kátia. Foram muitas mensagens, gente, muita gente se propôs ajudar, muita gente falou, eu fui lá, eu fui no cantinho da Kátia, adorei o cantinho da Kátia, muita gente pedindo link, né? Eu estou sem saber porque uns dizem que pode pôr link, outros dizem que não pode, que não sei o que, então, muitas vezes eu não coloquei, mas muita gente procurou nas pesquisas, achou, recebi mensagens, sabe? De madrugada acordei com mensagem de amigos dizendo, ah, achei o cantinho da Kátia. Então, assim, muito legal mesmo, sabe? Assim que nós temos que ser aqui na plataforma, gente. Nós temos que ser unidos, temos que ser amigos, né? Nós não podemos forçar as pessoas a estar vendo todos os nossos vídeos porque não tem jeito, não tem como, né? E temos que ser prestativos, solidários, né? E eu vi isto nesta campanha que eu fiz porque foram muitas pessoas, gente, foram... E ela tem me dito que tem valido a pena, que realmente as pessoas estão ajudando. Então, eu só tenho que agradecer a vocês, nós passamos o mês de março inteirinho falando do cantinho da Kátia. Eu ia postar esse vídeo ontem, quarta-feira, mas como eu já estou habituada a postar quinta, terça e domingo, eu deixei para postar hoje, quinta-feira, hoje é primeiro de abril, né? E dia da mentira, né, gente? Hoje é dia da mentira. E então, era só para agradecer mesmo, muito obrigada. Vamos continuar ajudando, né? O tempo dela vem assim em maio e ela vai vir trazer o resultado para nós. Eu vou continuar ajudando aqui do meu jeito, espero que vocês também continuem ajudando. Eu não vou ficar falando para não ficar muito repetitivo, né, gente? Mas eu sei que você que acompanhou, você que entendeu o recado, está aí firme, vai continuar firme ajudando. Depois nós vamos fazer uma grande festa para comemorar, porque eu tenho certeza que nós vamos comemorar. Valeu a pena, está valendo a pena, ela está muito feliz e eu também estou, porque a gente vai, né, vendo como é legal, como é bom, né, ter os nossos amigos, né? Se você quiser divulgar no seu cantinho, o cantinho da Kátia, vai ser muito bom também, você pode divulgar, pode falar no cantinho dela, né? Se você gostou dos vídeos dela, você pode também fazer esta campanha, não precisa ser o mês inteiro, mas de vez em quando, se você quiser divulgar, tá bom? A gente fica muito agradecido, em maio a gente vai ter o resultado disso tudo, né, e vamos continuar ajudando. Eu estou ajudando aqueles seis amigos, tá bom? Estou ajudando e muito, tá bom? Vocês lembram? Marcelão Variedades, Receitinhas da Bem, Culinária da Carmen, Daniel Ramos e acho que tem mais um. Ah, Malhando Garfo, estou todos os dias, tá bom? Estou ajudando vocês, depois vou trocar, tá gente? Vou trocando. Todos os meus amigos estão sendo ajudados, gente, todos. Às vezes eu não faço grandes comentários nos vídeos, porque eu não tenho tempo, gente, tá? Eu assisto os vídeos trabalhando, mas eu não deixo de assistir, eu não deixo de prestigiar, tá bom? Eu tenho o meu jeito de te ajudar, tá bom, gente? Não pode ficar falando muito, mas eu tenho o meu jeito de ajudar vocês, tá? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu espero que a gente tenha uma boa notícia em maio, né, Cátia? Se Deus quiser, você vem aqui falar conosco, né? Claro. Também a gente vai ver, já imaginou na hora que a gente abrir o vídeo da Cátia e tiver lá o comercial e a gente ver que a gente tem participação naquilo? É tão bom, né, gente? Outro dia eu tive uma emoção tão grande, eu passei perto de uma igreja que tem aqui em cima, ao pé da minha casa aqui. Não é muito pertinho, mas é mais ou menos perto. E eu passei lá e a igreja tá construída e eu lembrei, gente, que há mais ou menos uns 10 anos atrás, nós fizemos uma festa típica brasileira pra poder ajudar nesta igreja, sabe? E a gente fez um pagode, um forró, o pessoal juntou demais, os portugueses adoraram, nós fizemos as nossas comidas, nossos bolos pra vender e foi um sucesso essa festa. E outro dia, passando por lá, a irmã que já tá assim, idosazinha, sabe? Me chamou e me falou. Ela lembrou de mim, gente, incrível. Eu fiquei assim, tão emocionada, porque eu nem ia, assim, conversar com ela, porque a gente não tá podendo, né, ficar parando as pessoas na rua pra conversar, mas ela me viu e me chamou. Aí ela falou, olha, menina, assim, olha, tem aqui um pedacinho dos brasileiros, pontou, assim, pra construção. Tem aqui um pedacinho dos brasileiros, olha que legal, né, gente? Já pensou na hora que a gente vê lá o cantinho da Cátia monetizado? Aí a gente vai falar, olha, eu tive participação nisso. Gostoso, né? Então, muito obrigada. Continue ajudando, viu? Eu espero também que vocês chegam lá. Eu também vou chegar lá. Todo mundo vai chegar lá. Não desista. Não fique apavorado. Não se apavore na plataforma, gente. Porque é pior, viu? A gente pega um problema mental, né? E é bem pior. Vamos com calma, que com calma a gente vai chegar lá. Todos nós. Tá bom? Outra coisa que eu queria falar, as pessoas que estão me abraçando aqui, se inscrevendo no meu canal. Não tenham pressa. Eu vou lá. Com certeza eu vou lá. Tá bom? Eu procuro os trabalhinhos mais antigos. Vejo lá se tem gente sem abraçar, pra poder abraçar. Não se preocupe. E você, minha amiguinha do meu coração, Que sempre vem aqui nos meus vídeos, deixa comentário. Você deixa comentários lindos, só que no final você coloca aí entre parênteses. Tem um vídeo novo. Você sempre faz isso. Não faz isso. Porque dizem que não gostam. Dizem que é spam. Você já tem tantos inscritos. Você já tá um tempinho na plataforma. Já dá pra você saber que não pode fazer isso. Nem sei se você vai ouvir esse recado, né? Porque já foi tão falado isso e você continua fazendo. Deve ser porque você não vê os vídeos. Porque eu assisto os vídeos das minhas amigas, dos meus amigos. Eles todos, praticamente todos, falam isso. Então, as pessoas... Vou ser sincera aqui, gente. As pessoas que continuam pondo esse tipo de comentário. Eu tenho vídeo novo. Vai no meu canal. Me inscrevi no seu. Vai se inscrever no meu. Qual é o outro super like? Eu acho que é porque não vê nem um pedacinho de vídeo nenhum de ninguém. Porque se vissem, não fariam isso. Com certeza. Às vezes as pessoas fazem isso sem saber. Não sabem. Mas é porque não assistem... Não assistem... Não vou cortar, não, gente. É porque não veem o vídeo... Ai, que embolada. O vídeo inteiro. Porque se vissem, não fariam uma coisa dessa. Né? Então, vamos fazer o trabalho direitinho. Pra não prejudicar nem você e nem o seu amigo. Viu, minha amiguinha? Não precisa de você colocar lá entre parênteses. Que você tem vídeo novo. Eu vou ver seu vídeo. Com certeza. Acho que você até mais... Bom... É... Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.